Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no município de Torrinha, mais uma cidade do interior do estado de São Paulo. Vamos conhecer um pouco aqui, ver como que é a cara da cidade. Hoje um dia útil, que mostra assim melhor o dinamismo da cidade, como é que é, como é que é a cara de Torrinha, né? Vamos passar por alguns pontos centrais da cidade e também pela área residencial. Eu vi agora que Torrinha é uma cidade, eu não conhecia, né? Que fica dividida uma parte de um lado da rodovia e a outra parte do outro lado da rodovia. Nós vamos nessa área aqui onde se concentra a maior parte da cidade. Torrinha é uma cidade pequena, assim, está na região de Jaú, aqui, a cidade maior aqui é Jaú, nessa região. E deixa eu procurar aqui a população de Torrinha. Bom, Torrinha tem aproximadamente 10 mil habitantes. Uma população estimada é de 10 mil habitantes. Essa aqui já, esse que é o passo municipal, onde nós estamos passando agora. Então, 10 mil habitantes é parecido, assim, em termos populacionais com Areópolis, por exemplo, né? Que nós já fomos, tem mais ou menos isso também. Uma cidade legal, uma cidade parece do que nós passamos. Andamos pouco ainda, mas parece uma cidade bonita, parece uma cidade limpa. Vamos conhecer um pouco mais. Saber um pouco das características econômicas aqui também no município. Aqui é uma área residencial, nós não chegamos ainda no centro. Torrinha, na distância até a capital, é de 240 quilômetros, aproximadamente. A cidade foi emancipada em 1922, portanto, aí 120 anos agora em 2023, completa 101 anos, né? A cidade foi emancipada há 100 anos, exatamente em 1922. 100 anos de emancipação. Aqui, aparentemente, não pode virar à direita, né? Vamos reto. Apesar do GPS falar para virar à direita, só vem, acho. Vamos subir reto aqui. Não, vamos direto, vamos subir aqui não. Porque eu estou achando que ali continua não podendo virar à esquerda agora. Aqui já está parecendo que está chegando no centro. Vamos subir aqui. É, e aqui a gente sobe já na rua da Igreja Matriz. Que é um dos principais pontos da cidade. Essa matriz, pelo que eu vi, é de 1910, essa igreja aqui. Será que aqui a gente pode virar à esquerda, não? Então vamos reto. Aí, aqui a gente volta à esquerda. Vamos dar a volta pela matriz. Aí, para quem gosta de saber como que é o centro de Torrinha, é mais ou menos essa cara da cidade, o aspecto da cidade num dia útil. Aqui tem a Cruz de Malta. Não sei se isso aqui é o marco zero da cidade. Vamos virar à esquerda agora. Porque eu tinha demarcado aqui no Google a Igreja Matriz. E se a gente não passa, ele vai ficar falando para a gente voltar toda hora. Beleza, aqui agora nós vamos subir, virar à esquerda. Isso. Ficou meio enrolado, mas é porque tinha que ser assim. Agora nós vamos reto. Virar à esquerda aqui. Aqui você... Não pode virar à esquerda? Não pode. Então vamos reto. Aqui a gente percebe que o centro, ele fica... Não tem uma distinção clara, assim, entre o que é centro e o que é a parte residencial. Nós vamos até o fim da rua. Parece que tem um cemitério ali. Em relação à origem do nome, eu tinha falado que a cidade foi emancipada em 1922, né? Mas o povoamento anterior, ela foi fundada por volta de 1885. Na época, chamava Vila de Santa Maria. Aqui, vamos virar à esquerda. O nome foi mudado de Vila de Santa Maria para Torrinha. E a origem do nome é, em virtude, de uma formação geológica que tem aqui perto. Aqui a gente vira à esquerda. Que tem uma torre de pedra, assim, que o pessoal tem um mirante até aqui. Que a galera vai. E isso explica... Essa formação geológica dessa torre de pedra explica o nome da cidade. Inclusive, tem uma outra cidade, que é a cidade de Torre de Pedra mesmo, né? Mais ou menos próxima a Botucatu. Que o nome da cidade é Torre de Pedra, né? Então, tem Torre de Pedra. Aqui é só Torrinha. E as duas têm algo em comum, que é a formação geológica muito parecida. Vamos virar à esquerda aqui. Torre de Pedra, Torrinha. E desde então, a cidade passou a se chamar Torrinha. Só que esse mirante não fica na área urbana, assim. Tem que se afastar um pouco para chegar até lá. Em relação ao povoamento aqui, a ocupação e o povoamento onde hoje localiza-se o município de Torrinha Caracterizou-se pelo avanço das fronteiras de colonização do interior do país em busca de riquezas. No século XVII e XVIII, essa porção do território paulista era cortada por caminhos de tropeiros e viajantes que aí faziam o seu pouso. Então, mais uma cidade, assim como outras que nós passamos, que surgiu aí a partir das expedições, da passagem, de pouso, dessas expedições comerciais que eram as tropas, né? Dos tropeiros. A região de Piracicaba tem bastante esse tipo de povoamento também. Aqui tem a delegacia de polícia. A cidade de Torrinha, olha, está bem tranquila, assim. É mais ou menos o horário do almoço. Está chegando o horário do almoço, agora quase meio-dia. E está tudo muito tranquilo. Poucas pessoas na rua. Para quem gosta de tranquilidade, Torrinha é uma cidade bem legal. Gente, eu vou pedir para vocês, novamente, para que se inscrevam aí no canal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já dá uma força aí também. Traz uma visibilidade maior para o canal. Facilita aí o nosso trabalho também. Então, se inscreve aí. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui tem a escola estadual Lázaro Franco de Muraes. A famosa escola Lázaro. Bom, então passamos aí pelos principais pontos da cidade de Torrinha. Não mostramos a outra parte da cidade, do outro lado da rodovia, né? Que fica logo ali na parte de cima. Para quem queria matar a saudade, espero que vocês tenham conseguido matar a saudade por meio desse vídeo. Para quem gostaria de saber como que é, eu penso, vou morar um dia em Torrinha. Meus avós moraram aí, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau pessoal e até o próximo vídeo.